Olá, aqui é o Tabs, e de volta com Deus Ex. No time só de a gente estava determinado de enfrentar aqui a Ark, explorar e a gente finalmente chegou no Rooker. Senão a gente tem um praxe novo. Vamos ver o que a gente faz com isso. Um praxe. Fertificar? Não, 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 não tem meu estilo. Aumenta taxa de recarga, aumento de capacidade de armazenamento. Saúde extra também é bom, né? Isso aqui pra ver quando eles estão olhando, a gente não precisa ficar olhando também. Ah, essa aqui tem que usar. Eu acho que ela tem que usar. Poder carregar mais. Ok. Uhum. Não. Não é tão útil assim. Ah, essa é a porta do Knockout 2, então. Deixa eu não pegar no Tesla. Só que pra gente poder dominar o robô também, quer dizer que vai ter robô. Não tem ainda, mas já vamos pegar. Acho que vai ser uma boa. Ok. Bora lá então. Uma torre ali. Eu sou um nome. Eu tenho certeza que você vai entender se eu não pegar a palavra para você. Hmm. Como o pedaço final final daquele homem, por favor. Não matem mais de pessoas que eu no caminho. O único crime contra você é a desigualdade para mim. Você não parece que me veja. Eu não. Depois de estacionamento de recargação, eu sabia que era apenas um tempo antes de enviar alguém. Por favor, senta. Isso não é uma chamada social, Rooker. Eu estou aqui para levá-lo para você. Nosso mandato é lutar contra os direitos dos aumentados. Comunicar nosso mensagem e oferecer ajuda. O ARC é uma organização não-final. Ok, então isso deve ser fácil. Venha comigo, responde nossas perguntas. E nós vamos ter você aqui, em bastante tempo para filmar o seu próximo sábado. Eu não sou um fúl. Se eu desistir agora, eu nunca vou voltar. Quando você me tem, você quer fazer me desistir. Mas eu não vou fazer o sorriso de Solzhenitsyn. Minha gente e eu vão resistir a você. Eu pensei que você era um pacifista. Eu sou. Mas eu sou mais do que um líder. Eu sou um símbolo. É por isso que você deseja me errar. Se o martirão é a única forma de permanecer um símbolo, então mesmo a minha morte é preferível para a minha... evaporação. Ok. Você disse que você não quer mais de suas pessoas se desistir. Mas se eu tenho que trazer você por força, eu vou. E eles vão tentar me impedir. Tem uma melhor chance de evitar violência se você chegar em paz. Você tem a minha palavra. Eu vou fazer tudo que eu posso para ver que você está tratada bem. Como darei você falar comigo de paz e de verdade. Você assaltou pessoas inocentes para entrar aqui e me enganar, em nome de mestres que escutam nas sombras, manipulam, controlam e murderam sem o courage para proclamar suas convicções em frente do resto do mundo. Me dizem que eu não vou estar pessoalmente. Eles me enganaram, mas o seu povo tentou me matar. Pesadamente, tinham bons motivos para não arriscar o seu pescoço. Não. Estou falando sobre ser honesto. Que eu sozinho assim. Pô, a gente sem câmeras não se pode colocar em grupos de pessoas, pessoas de indivíduos. Tenho medo de explicar isso. Ok. Você não é diferente de eles, Rucker. Todos vocês se ligam em homens armados enquanto se expõem sua retórica de trás da segurança de uma câmera. Se você quiser provar a força das suas convicções, confronte seus inimigos de frente ao frente. Bem. Você parece ser mais do que o bruto que eu te levou. Ele é estável. Ele gosta de realismo então. Especialmente depois de tudo que eu tenho experimentado recentemente. Eu tenho sido paciente e compreendido. Eu tenho ensinado a minha pessoas não violência. E esperto pelo resto do mundo para seguir esse exemplo. Eu tenho confiança na humanidade. E aí você tem que ver no seu amigo. Então eu acho que não vai ser uma boa. Eu acho que eu estou de todo mundo até porque a gente acha que não é ele né? Segue o seu exemplo. A história tem mostrado que os anti outros movimentos sempre surgem em tempos de caos e medo. Antes de decidir ser o símbolo da causa, deveria ter certeza que você estava preparado por isso. Eu pensei que eu era. Eu pensei que eu poderia... Ok. Um Beta. Mais um Beta. Não importa se você percebe. Eu estou ajudando você ou a causa. Enquanto você ficando trechado aqui, os anti-permurados vão apontar. Hum... Talvez. Se eu vou transformar, eu não vou ser substituído, provavelmente por alguém mais ansioso e mesmo simpatizante. Vem comer agora a melhor opção é uma coisa para todos, ok? E... Se alguém está causando problemas internos, mostre a força do seu caráter para ar, enfim. Defendendo submissões, você terá a pessoa do seu lado. Acho que essa aqui é não, mas... Acho que pode ser essa. Ou essa? Não é essa. Desculpe-me. Se eu voltar em pé de mão, eu só vou ser substituído. Provavelmente por alguém mais ansioso e menos simpatizante. Vem comer agora é, honestamente, a melhor coisa que você pode fazer para todos. Sim. Eu suspeito que você está certo. Mas você pode entender isso? Como é que? Se você fosse me levar daqui, você estaria responsável por mais do que a minha morte. Você estaria responsável por minha deficiência. A ruinação da coalizão dos direitos humanos. E a perversão de tudo o que está por. Ahn... Eu teiro que você está exagerando. Por causa... Hum... Não. Já tira as vendas. Sei que muitos vejo os aprimorados com os indivíduos pacifistas, mas os que se prisam também aprimorados. Se matar você, eu vou ter que passar por mim. O essencial não mudou. Se estiver acolhendo voluntariamente, não haverá violência. Você tem escolha. Escolha com a mim sem violência. Você será o traidor da sua causa. Hum... A... A lista de fundações não mudou. Se você vier comigo, ele não haverá violência. Você agora tem a escolha. Escolha o barco não violente. Ou você é a pessoa que perseguiu a causa. Eu... ...eu... 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 Ah, eu achei que foi. Isso aí, a gente tem que manter ele vivo. Ah, você acha que aquele bruto tá bom, só. Você está tentando me dizer que você conhece quem é responsável pelas bombas? Eu só tenho dúvidas, e até recentemente não é mesmo. A evidência que eu comecei a coletar é meagra, mas eu a dou para você. Essa é a clave para a porta de segurança. A evidência está dentro. Por que a dou para mim? Por que não mantê-la e apresentá-la na sua interrogação? Fugão atirante. Porque se as minhas dúvidas são corretas, e eu estou vendo que vai aqui com você, com certeza, eu não posso sobreviver para apresentar a minha evidência. Vixi. Alguém abaixo, escondendo em vista plena, é o seu real terrorista. Eu estava tentando, secretamente, descobrir quem está a resposta. Rucker? O que foi? O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Ele está morrendo. Ele morreu. Checane, o Rucker está morto. Venha de novo. Eu vou te dar quando eu vejo você. O que é exatamente onde? Há algumas ruas verdes perto da sua posição. Lá, eles estão atingindo. É onde eu vou estar. Checane, fora. Ahn... O que houve? É pra ali que a gente tem que sair. Ele ficou atrás da porta, essa porta? Ok, a gente lê depois que eu vou tornar que eles vão vir pra cá, o jogo não pausa. As concessões testemunhas a nossa resolução, a força do nosso controle. Nós temos sido castidos como inimigos, apesar de nossas protestações, o que nós temos nos guarda, a força do nosso controle. A força do nosso controle, a força do nosso controle, a força do nosso controle. Nível 5, ok, a gente vai ter que usar alguma coisa, vamos ver o que mais tem aqui, evidência, Fale com o hk, fazer um brader, a gente acabou de ver, mais um book, ok, praticamente tudo tranquilo, Mas como é que a gente sai daqui? Desbloquear, uh, kit de prax, ótimo, a gente tá quase muito de level também, na europazena e mais um código, Mais um código pra vocês, a gente tem que sair por aí, pra lá, talvez quebrar isso aqui seja uma boa, Uh, shit, uh, se a gente vier por aqui, isso aqui abre, abre, Ah, se a gente vier por aqui, isso aqui abre, abre, Já tinha alguém pulando lá pra baixo, tem uma escada aqui, , é, oh, ah, oh, um, as nossas praxis, aproveitar, Tesla Hacking Remoto, verdade Hacking Remoto, obtém acesso ao Ping e Hacking Objetos Inteligentes Nossa, aí sim, e desative o robôs, torretas e câmeras de segurança em prioridade de distância O outro ponto de distração Embrace what you become Overclock, ai estamos com overclock Ahm Com quem te ativeis? Hum Como que eu mudo isso, não? E que Tá o cristal do cara que vai ajudar a gente É verdade que ele tá ajudando a gente, na verdade Software, criação, formação, hack, software, divisão de armas Aumento é marcado como experimental, aumentarão o valor de overclock Quanto maior o valor de overclock, maior o valor de pane E o valor de overclock desativando primeiramente os não utilizados em branco Tá Vamos ativar Isso Pronto, vou tampar 100% Ai droga, a câmera tá vendo a gente Entra, 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 entra Entra, entra, entra Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Será que eu não consigo me pôr isso fora? Deixa eu ver uma coisa antes. É, tem mais pessoas aqui. Mais uma aqui. Finalmente, eu acho que tem algum dos drones, sem a Raptor. Grande porcaria, dessa aí. Aqui, acho que a gente consegue subir aqui. Boa. Se a gente conseguir tudo por cima, mais fácil ainda. Tem um vent ali. Tem um lá em cima também. Tem uma escada. Boa. Tem uma escada. Negócio, tem algumas tentativas para hackear de longe. É, mas eu queria Hackear mais Acho que a gente pode pular tudo Usar Q Isso aí Deu pra cá A gente tem uma câmera A gente tem bastante energia, né, vamos A gente tem mais um prax aqui Vamos pegar esse aqui Aqui ainda não apareceu, mas vai que aparece Não tem nada aqui, por favor Só tem você? Acho que só Beleza, ele caiu lá All I do is walk around Grade chips Bravo Vai lá Nada Solta mais, solta mais, solta mais Tem ninguém vindo Tô tentando Não aparece ninguém aqui Falei que eu não tinha outras opções Tipo E ali Vamos quietinho pela lateral Falei que eu tenho essa cara de luta de boas Droga Vai Jensen Jensen, atrás de você Vai Jensen Vai mano É ele Ele que tá pro golpe Filho dano aí Não sei como ele fez, mas ele deu golpe Seis 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 Chegamos de volta na praga. De volta convenceu o cara a vim com a gente, brincadeira. Duas horas carregando. Meu Deus. Deixa eu perceber que é tão pesado assim. Tenta aí. Ahn, vou focar novamente. Olha, o Rucker estava convencido de que alguém queria que ele desaparecesse. Ao invés de fazer acusações precisamos nos concentrar em quem foi. Me diga, porque sinto que estou sendo incriminado. Acho que alguém é esse que está sendo pago parâmetro para nós. Pular o ar aqui, o matou. Alguém em sua equipe. Olha, o Rucker estava convencido de que alguém queria que ele desaparecesse. Ao invés de ficar fazendo acusações precisamos nos concentrar em descobrir quem foi. Ou isso. Ahn, acho que alguém estava sendo pago para manipular a arma que matou. Alguém em sua equipe. Uma acusação bem feia. Nesse. Olha, o Rucker estava convencido de que alguém queria que ele desaparecesse. Ao invés de apontar os dedos, precisamos nos concentrar em descobrir quem ele era. Antes de morrer, ele me disse que as forças fora estavam perversando a causa do dentro. Ele disse que tinha prova. Que tipo de prova? Não tem o que dizer. Ahn, não tem o que dizer. Ahn, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Um e-mail do meu secretário de bolsa contando na Ark. Que imagem mágica não se parece. Ahn, eu não confio neles. Guardar para a Vega. Humn. Guardar. Eu não confio neles. Eu vou ter que reportar. Você não conseguiu o tempo para me dizer. Então, nós ainda não temos nada. O que com o Victor Marchenko? O nome que você queria me correr através do iLink? Nós voltamos uma página. O que? Você tem algo mais sobre ele? Não ainda. Apenas chamem-se um sentimento de sangue, por enquanto. Não. Apenas chamem-se um sentimento de sangue, por enquanto. Certo. Então, como eu disse. Nós ainda não temos nada. Oh, Cristo. Que merda. Você sabe que a palavra da morte da Rucker vai se espalhar, não é? E quando isso acontecer, o presidente da polícia assura-me. O Golem City vai se tornar uma zona de guerra. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu tenho uma boa incursão, Cain. Porque eu preciso de um carro. Como você, agente. Eu ainda tenho um caso para resolver. E eu sei exatamente onde começar, diretor. Smiley já teve mais tempo para analisar o DSD que eu lhe dei. O que você pegou de Rizika? Eu vou ver com ele e ver o que está na frente. Depois disso, eu vou para onde a evidência me levou. Eu quero garantir que as pessoas que o certo pessoas estão levadas para isso. Ou seja aumentado ou não. Vamos lá. Antes que o caso seja mais frio, e deixe-me no loop. Vamos lá, Cain. Não confio nem um pouco neles. Hum. O que mais a gente tem aqui? Contos com um sorriso. No lugar, eu estou aí. Por que o cheio é? Pra nada Ah O lugar que a gente não conseguiu Nossa, a gente pode muito bem pegar o crédito Os praxes, quer dizer Tem como sair daqui por aqui? Acho que não, não Ah Presta a porta Ok, a gente tem que sair daqui Bom, continuando por aqui nesse episódio A próxima gente continua Ainda falar com o cara Ainda falar com o cara Rucker was the voice of the augmented People loved him for it When word of this hits, Prague is gonna explode And the whole world's watching Listen, Miller's gone to meet with state police Could be our chance to determine his loyalties He lives near TF-29 You want us to search his apartment? Not us, me You keep digging into that VersaLife break-in And see what the collective can dig up on of Victor Marchenko If I'm right and Rucker was poisoned All three might be connected Jensen out Ai, vai ter que faltar o apartamento do Miller E estamos novamente em Praga No dia-noite Nós procuramos o apartamento do Miller Contos com um sorriso Nós procuramos o apartamento do Miller Bom, vamos ficar falando por aqui Muito obrigado E até mais